Entretanto, André Mendes de Carvalho, o novo presidente da Casa, reagiu ontem e disse que isso mesmo já era previsível. André Mendes de Carvalho disse sim a um pedido que não lhe é surpresa há mais de um ano. Sim, aceitei, porque a relação entre o doutor Abele Palanga Chivucovoco com os líderes dos partidos políticos, membros da Casa CE, já não era uma relação saudável. Este namoro, vamos dizer assim, já se arrasta para cima de um ano. Há mais de um ano que vem sendo sondado nesse sentido. E também, em tempo oportuno, fui informando o presidente Abele que havia, portanto, esta sondagem por parte dos líderes dos partidos políticos. E qual é o próximo passo? Naturalmente que o próximo passo é ser empossado. Acho que esta cerimônia vai ter lugar na próxima segunda-feira. Qual vai ser o futuro da Casa CE? Bom, tem que ser um futuro auspicioso, melhor do que foi até aqui. Portanto, nós não nos propomos aceitar o cargo para fazer pior, mas para fazer melhor. O novo presidente da Casa CE diz que vai trabalhar para a coesão da coligação com as portas abertas para todos os militantes e simpatizantes e que, depois da tomada de posse, vai abandonar a função de presidente do grupo parlamentar da Casa CE na Assembleia Nacional. Vou manter na Assembleia, mas vou deixar o cargo de presidente do grupo parlamentar. Alguém vai ter que assumir o cargo de presidente do grupo parlamentar. Obrigado.